Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E hoje vamos falar sobre os planos de saúde e o direito do consumidor. Nós abrimos espaço para a defesa do consumidor, especialmente diante dos problemas enfrentados com os planos de saúde, que estão no topo da lista de reclamações. Quais os principais problemas que são enfrentados por consumidores ou pacientes, né? Como agir num momento de fragilidade com a saúde em que o acerto imediato é mais do que necessário? Nós estamos recebendo no programa de hoje o professor da Faculdade de Direito da URGS e secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil Com, Dr. Bruno Miragem. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no Facebook, facebook.com.br cidadania.tv Vem lá, curte a nossa página, acompanhe os assuntos que a gente tem levado aqui ao longo da semana. Vocês podem nos dar sugestões, inclusive, sobre assuntos que devem, que devam ser colocados aqui. Mas deixa eu começar dando boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite, Dr. Bruno. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, do programa Cidadania, discutindo esse tema importante para o direito do consumidor hoje. É verdade. Dr. Bruno, por que a gente sempre tem ideia que são as empresas de telefonia que têm o maior número de reclamações? Mas uma pesquisa do próprio Brasil Com diz que são os planos de saúde. Quais são, assim, os maiores problemas que são verificados? Na verdade, nós temos alguns problemas que são interligados. O primeiro deles é a questão mesmo da recusa, da recusa ao atendimento a demandas do consumidor, seja em relação a procedimentos, procedimentos cirúrgicos ou procedimentos terapêuticos. E também, mesmo, muitas vezes, questão de recusa de atendimento por um certo profissional que, num primeiro momento, estava incluído como um cadastrado do plano e, num segundo momento, foi excluído. Tanto um profissional quanto estabelecimentos hospitalares, laboratórios, enfim. Isso está ligado, em grande medida, a problemas com a informação ao consumidor no momento da contratação. É neste momento, quando se vai fazer, contatar com um serviço, com um serviço de saúde, fazer um convênio, escolher, optar por um determinado convênio, que se deve se certificar de todas essas... O que deve se verificar? Me engasguei toda agora, mas o que a gente deve verificar, que é mais importante verificar nesse momento? No momento da contratação. Muito importante a ampliação, a amplitude da cobertura. Porque, na verdade, há um plano básico que todas as operadoras de plano de saúde devem oferecer, que consta com serviço de emergência e serviços ambulatoriais, ou tratamento ambulatorial. A partir dali, você vai ter diferentes planos e níveis de atendimento, conforme a possibilidade, enfim, a oferta estabelecida pelo plano. E também a possibilidade do que a pessoa pode contatar. Exatamente, o que a própria pessoa pode pagar, título de remuneração desse plano. Agora, o que acontece normalmente? Um problema justamente nessa fase anterior ao contrato, em que é informado a pessoa, ou pela publicidade, ou por mesmo pela pessoa que está vendendo, muitas vezes, aquele plano, e buscando vender cada vez mais, é repassado ao consumidor informações incorretas sobre a cobertura do plano, sobre prazos de carência, sobre valores, e mesmo uma questão que hoje é muito comum, é uma das grandes reclamações, tanto nos órgãos de defesa do consumidor, nos órgãos administrativos, como também no judiciário, que é o famoso caso do aumento por faixa etária. Certo. Certo. A pessoa do plano fica sem ter como pagar. Então, isso é uma reclamação muito comum das pessoas que se surpreendem, são surpreendidas, quando alteram a faixa etária, ou 59 anos, ou 69 anos, com aumentos de tal nível que são obrigados a cancelar o plano. Quer dizer, pagou uma vida toda, às vezes, ou um largo tempo, e quando efetivamente vai precisar, não tem nenhum estímulo. Ao contrário, tem um estímulo para se retirar do plano. Porque, na verdade, a vida toda se precisa até por uma questão de fazer uma prevenção. Claro, sem dúvida. Então, se usa o plano exatamente para isso, para prevenir possíveis problemas futuros, maiores. Exatamente. Agora, também é verdade que o grande custo das pessoas, e que nos leva, muitas vezes, a realizar o plano de saúde, claro, que as consultas médicas têm uma participação importante, mas não há dúvida de que os custos hospitalares e de exames também, são mais representativos do interesse das pessoas em fazer um plano de saúde. E isso, de alguma maneira, no mais das vezes, vai ser exigido quando a pessoa, pelo menos proporcionalmente, né? Quando a pessoa já tem mais idade. Mas o que que a empresa, ela pode, a empresa que opera o plano de saúde, o que que ela pode, que limites que ela pode dar? Porque, muitas vezes, existem portarias que são baixadas que digam, olha, não, tem que cobrir o tratamento do câncer de uma forma integral, tem que cobrir tal coisa, mas não aparece ali nesse contrato que o senhor falou que você tem que se preocupar quando vai assinar. Exatamente. Isso mostra um pouco um problema que a gente tenta e discute muito, né? Que é litígios, né? Disputas entre os consumidores e as operadoras de plano de saúde que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma regulação do órgão administrativo ativa, né? Prevenindo esses conflitos. Essas normas que são editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no mais das vezes, são para corrigir problemas que já estão acontecendo, muitos deles que estão no judiciário e que o judiciário já deu uma, ou já firmou um entendimento no sentido de que o consumidor tem direito. E aí surge a norma administrativa para consagrar isso. Quando o caminho correto seria o contrário, né? Seria justamente se prevenir e se evitar que as pessoas precisassem ir ao judiciário, que afinal de contas representa mais custo, representa tempo, né? E mesmo desgaste, porque a pessoa, numa situação em que precise de uma prestação de saúde, ela está numa situação de fragilidade, né? Do que a gente chama de hipervulnerabilidade, uma vulnerabilidade agravada, né? Numa situação em que muitas vezes, inclusive, vai concordar com disposições manifestamente indevidas, abusivas, porque precisa, afinal de contas, privilegiar e proteger a própria vida, a saúde daquela pessoa que está usufruindo do plano. O plano de saúde pode se negar a pagar, por exemplo, um anestesista? A rigor, a ideia do plano de saúde, essa cobertura básica, diz respeito a uma prestação integral da saúde. Então, tudo aquilo que seja necessário para atingir a finalidade, ele não pode se negar a pagar. Por exemplo, eu preciso fazer uma cirurgia, mas o plano paga o cirurgião, mas não paga o anestesista. Ou colocar uma prótese, por exemplo. Exatamente. Paga o profissional que vai realizar o procedimento, mas não paga a prótese, que muitas vezes é num valor infinitamente superior à remuneração daquele profissional.